Meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta noite. Eu sou Jeremias Júnior, sou o seu companheiro de oração. E nós vamos orar a Deus. E esta oração é específica para Deus te livrar de todos os sintomas da ansiedade. Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Pai Celeste, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti neste momento buscando conforto e libertação dos sintomas da ansiedade. Estes sintomas que têm dominado o coração de muitas pessoas. Eu reconheço que o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. É o dono de tudo e de todas as circunstâncias. Eu coloco, Senhor, diante de Ti, todas as preocupações, temores, sintomas de ansiedade de cada um destes meus companheiros de oração. Desta igreja que nós estamos levantando aqui. Senhor, ajuda cada um deles a entregar todas as ansiedades, todos os medos, todas as incertezas aos Teus pés, aos pés da cruz do Cristo Jesus Todo-Poderoso ressuscitado entre os mortos. Nós declaramos que o Senhor é o Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Que cada um de nós possamos descansar em Tuas promessas. Que cada uma destas pessoas que estão orando comigo neste momento possa descansar nas promessas que o Senhor fez para a vida de cada uma delas. Capacite cada uma destas pessoas a confiar no Teu amor, na Tua soberania, mesmo quando os ventos da incerteza sopram ao nosso redor. Que a nossa fé seja inabalável. Que o Teu amor supere o medo. Que a Tua graça supere a ansiedade. Senhor Jesus, o Senhor que acalmou a tempestade com simples palavras. Eu peço que acalme a tormenta no coração desta pessoa que está ouvindo esta oração neste momento e orando comigo. Esta pessoa que está me ajudando a levar este canal de oração para frente. Esta pessoa que está compartilhando este link. Esta pessoa que tem coragem de colocar o primeiro nome dela aqui e fazer um pedido de oração. Acalme o coração desta pessoa agora em nome de Jesus Cristo. Ajude estas pessoas a lembrar que o Senhor é o refúgio e a fortaleza. O socorro bem presente na hora da angústia. Que elas possam encontrar descanso. Sabendo que o Senhor é o controle e o controlador. O Senhor é o princípio de todas as coisas. Livra cada uma delas da preocupação excessiva. Da ansiedade. Senhor, existem coisas que é para nós fazermos. E eu aconselho cada um dos meus parceiros de oração a fazer aquilo que é da responsabilidade de cada um deles. Mas tem coisas que não é para nós. Tem coisas que é para o Senhor fazer. Portanto, Senhor, eu peço que o Senhor acalme os nossos corações para que a gente entenda aquilo que é do Senhor fazer. Que as minhas forças se encerram aqui e de agora para frente ao Senhor. Então, cuide de nossas vidas, de tudo aquilo que é para o Senhor cuidar. E nos dê clareza daquilo que é nossa responsabilidade em fazer. Não nos deixe paralisado diante das nossas responsabilidades. Que a nossa mente tenha clareza. Que o nosso coração tenha clareza das nossas responsabilidades. Daquilo que tem que ser feito por nós. Agora, aquilo que é do Senhor, nós abrimos as portas dos nossos corações e declaramos ao Senhor. Faça a tua vontade. Que cada um deles possa confiar na tua providência e descansar na certeza de que tu és o Deus que tem a capacidade de suprir as necessidades. Fortalece cada um deles em nome de Jesus, nosso Deus. Que a tua palavra esteja presente no coração. E daqueles que acreditam na tua palavra estão aqui comigo agora. Aqueles que estão aflitos pela ansiedade. Aqueles que têm medo. Aqueles que os sintomas da ansiedade sejam insônia. Sejam tremores no corpo. Seja taquicardia, sudorese. Aquela angústia de que a pessoa não sabe de onde vem, do nada. Em nome de Jesus, que caia por terra agora. Em nome de Jesus. Que o Senhor entre com intervenção forte nesse momento. Que o Senhor entre com a tua fidelidade. Cumprindo na vida de cada um deles a tua promessa. E aqueles que ainda não aceitaram o Senhor como salvador. Que eles venham aceitar o Senhor aqui e agora, hoje. E que eles escrevam aqui embaixo. Eu aceitei Jesus hoje através dessa oração. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente em Cristo Jesus. Que eles possam alcançar a salvação e estarem livres dos sintomas da ansiedade. Porque a ansiedade em si é uma programação interna que o Senhor colocou em nós para nos fazer lutar ou fazer fugir. E por isso nós estamos lutando, levantando cedo, indo trabalhar, cuidando das nossas responsabilidades. Mas o sintoma de ansiedade é o que está nos travando. É aquela taquicardia, aquela dor de cabeça. Aquela preocupação excessiva. Aquele medo do futuro. Medo de ficar em casa. Medo de sair de casa. Medo de ir até o portão. Medo de perder um filho. Medo de perder a saúde em nome de Jesus. Tudo isso caia por terra agora. Capacite cada uma dessas pessoas a viver em conformidade com a tua vontade. Que o futuro esteja nas tuas mãos. Que o presente seja vivido com intensidade. E que cada um de nós possamos encontrar conforto na tua palavra. Senhor, que a confiança que está no meu coração nesse momento possa entrar, penetrar os corações de todos estes amigos e irmãos. Esta igreja que nós estamos levantando aqui possa penetrar no coração delas. Essa confiança que está no meu coração do livramento dos sintomas de ansiedade. Eu declaro isso em nome de Jesus na sua vida, meu irmão. Mesmo quando as circunstâncias ao seu redor estiverem difíceis, você estiver na incerteza, na incerteza financeira, na incerteza do casamento, na incerteza da saúde, na incerteza do trabalho. Em nome de Jesus, a confiança no Senhor estará plena em seu coração. Deixe o seu futuro na mão do Senhor. Que você possa olhar para além das circunstâncias, das preocupações e fixar os seus olhos na bondade e na fidelidade do Senhor. O Senhor nesse momento renova a sua mente. O Senhor nesse momento renova o seu coração. O Senhor nesse momento te ajuda a pensar pensamentos verdadeiros, pensamentos nobres, justos, puros, amáveis, de boa fama. Pensamentos virtuosos, pensamentos de louvores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que tudo aquilo que te impede de aproximar de Jesus caia por terra. Pensamentos de ansiedade, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, bata em retirada, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você está capacitado a viver uma vida plena em Cristo Jesus. Você está autorizado, autorizada a viver uma vida plena em nome de Jesus. Que a fé que está no meu coração entre no seu coração. Que a certeza que está no meu coração entre no seu coração. E que você espalhe essa mensagem de fortaleza, de paz, de amor, de segurança. E dá cruz para todas as pessoas que você conhece, nos grupos de WhatsApp. Que você leve a palavra de Deus. Faça a obra do Senhor. Se você ainda não tem uma igreja, se você ainda não tem um pastor, procure um pastor. Este canal é um canal que serve como uma espécie de igreja virtual para você. Orando, implorando a graça de Deus sobre você. Mas você precisa de um pastor. Você precisa de um abrigo. Você precisa de uma família cristã na sua vida. Que o abrigo do Senhor contra as tempestades na sua vida caia por terra. Mas saiba de uma coisa. Jesus não é um empregado seu. Jesus não é um funcionário seu. Ele é o Senhor e Salvador. Por isso não venha só buscar a bênção de Deus. Entregue a sua vida a Ele. Coloque a sua vida sobre a rocha. Jeremias, como é que se faz isso? Abrindo o seu coração e dizendo, Senhor Jesus, entre na minha vida. Tome conta da minha mente. Tome conta da minha mente e das minhas emoções. Que o Senhor passa a reinar dentro do meu coração. E que caia dos meus olhos todas as escamas que me impedem de ver a Tua grandeza. Porque o Senhor nunca falha. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te fortalece aí agora. Te dá paz. Ele te ajuda a resistir às ondas de ansiedade. Aquele queimor, aquele calor no seu corpo caia por terra em nome de Jesus. Aquela sensação de desmaio caia por terra em nome de Jesus. Que você possa alcançar abrigo e fortaleza nos braços amorosos de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo, que a sua vida entre nos trilhos da graça de Deus até o fim da sua vida. Eu intercedo por você. Que a presença do Senhor console a seu coração nesse momento. Te dê forças, te dê graça, te dê decisão de viver para Jesus. Que a graça do Senhor Jesus te capacite cuidando de você. Abrindo a sua mente. Você precisa de Jesus. Você precisa estar mais perto dele. Que você possa descansar na certeza de que o Senhor é bondoso, te ama, te respeita, te livra do mal. Senhor, fortalece o coração de cada um destes meus irmãos. Pai Celeste, que o Espírito Santo enche o coração de cada uma das pessoas que chegaram até esse momento desta oração. Que o medo e a ansiedade caia por terra agora em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, descanse na certeza de que Deus está contigo. Meu irmão, minha irmã, descanse na certeza do amor de Deus na sua vida em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, você já faz parte desta igreja de oração. Desta igreja que nós estamos aqui construindo. Mas você precisa de uma comunidade. Você precisa de um pastor. Você precisa sair da sua casa e ir a uma igreja. Se entregar ali e trabalhar para Jesus lá. Aqui é um canal como se fosse uma igreja virtual, mas ela não é o fim último da sua fé. Você precisa procurar uma igreja aí na sua cidade. Então confie no Senhor, busque uma igreja idônea, com um pastor sério, uma pessoa que vai te orientar, cuidar de você, te aconselhar, cuidar da sua família. E se você precisar da minha ajuda, eu posso te ajudar. Eu vou deixar o contato meu aqui, no final desta oração, no script, aqui na parte aqui embaixo de comentários. Eu vou deixar um canal de pedidos de oração. Então entenda isso. É um canal de WhatsApp silencioso. Você vai entrar, vai clicar, vai entrar nele e vai fazer o seu pedido de oração ali. E por ali também você vai recebendo as nossas orações. Você vai recebendo orientações. E lá você vai poder colocar o seu pedido de oração também. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde emocional, sobre a sua saúde financeira. Entenda isso agora. Que a prosperidade, repita no seu coração ou em voz alta se você quiser. Que a prosperidade, que a riqueza, na área emocional, na área espiritual e na área financeira, esteja em mim, no meu coração. Repita isso. Que a prosperidade e a riqueza espiritual, física, financeira, esteja sobre a minha vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Divulgue este canal. Divulgue esta oração. Coloque nos canais de oração. Seja um missionário. Seja uma pessoa que nos ajude a levar este canal. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.